E é? Vou entrar para 81 Vou entrar para 81? Agora amanhã eu ainda acordo no mato tenho uma três e meia punhada amanhã, ó Para trabalhar amanhã, né? E fava? Fez muita fava? Fez muita fava? Minha fava não pesta esse ano não Pesta não? Pronto, eu plantei Tem um pezinho aqui, outro é por lá Eu plantei O negócio comeu tudo Eu plantei fava também Eu pensava que esse ano era o ano que eu ia fazer Mais fava, mas não deu não É... A funiga é uma trava Florou muito, mas caiu assim Caiu todo em acimento A madeleine pegou pouquinho E foi? A madeleine deu sorte A funiga é uma trava Não era muita não ali? Esse ano que eu fiz muito foi gimum Hã? Eu fiz um bocado de gimum Ó Esse ano foi com o meu gimum Foi que nem deram Até porque eu plantei Não era nada, filho E foi? Após quando eu vim Eu tava vim aqui Eu vou trazer um gimum pro senhor Aí é um gimum Ó filho Olha eu com o pé e com tu É Falar a verdade Não, dizendo que eu trago Eu trago Eu deixei Eu deixo o senhor aqui Ele dá um pezinho de coco no dia, não foi? Foi Foi E eles ainda moram no mesmo conto? Moram no mesmo conto ainda É Agora esse ano foi bom O inverno foi bom Foi tudo Quem aprontou Mais ou menos tem Tem Mas sempre digo a você Falar a verdade Aonde o cava mora perto de cava corrupto É Safado Menino As infelicidades do mundo Viu que é mesmo? Eu Eu não gosto Tô positivo a dizer Se eu passo no roçado seu Eu vejo os tênis da pedra Que nem pedra É Eu chego Que lá já tem que se conhece Não deu o gimão? Se você me der Eu troco Se não me der Eu não vou roubar não É Se eu tacar a pinta Se eu pedir você não me der Aí você diz Ó Esse mozão que tava aqui Passou um cara aqui E lá e vai Pegou o gimão E pra cair aqui Ó o dedinho É verdade mesmo É É muito ruim O cabo errado isso O cabo sem confiança Eu não vou roubar não Eu vejo É verdade mesmo